Eu recebo aqui via internet a Fluvia Amorim, que é superintendente de Vigilância em Saúde do Estado, que vai trazer mais informação pra gente. Fluvia, boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde a todos. Conta pra gente como é que vai ser esse dia D aqui no Estado de Goiás. Bom, Luiz, amanhã é o dia D da vacinação contra sarampo e contra influenza. Nós temos cerca de 900 postos de vacinação em todo o Estado que estarão funcionando às 8 da manhã às 17 horas. E nesse dia, a nossa intenção é vacinar o maior número possível de pessoas dos grupos prioritários selecionados. No caso do sarampo, nós estaremos vacinando crianças de 6 meses a menores de 5 anos, trabalhadores da saúde. Nesses dois casos, independente da quantidade de doses que essa pessoa já tomou contra sarampo, ela precisa tomar mais uma dose de reforço. E estaremos vacinando também contra influenza. Pra influenza, são mais de 12 grupos prioritários. Todos os grupos prioritários serão atendidos a partir de amanhã. Então, é importante que as pessoas que são desses grupos procurem o posto de vacinação nesse dia que é um dia mais tranquilo pra grande parte da população. Flúvia, agora, as pessoas que tomaram ou se quiserem tomar vacina da Covid, tem alguma restrição pra essas vacinas da influenza e sarampo ou pode tomar tudo junto, Olinda? Não, a vacina contra influenza e a vacina da Covid, ela pode ser tomada ao mesmo tempo. Não há mais contraindicação, tá? Apenas pra crianças menores de 12 anos, tá? Que pra, no caso da vacina contra a Covid, é recomendado um intervalo de pelo menos 15, 30 dias. Agora, pra vacina contra sarampo, que é o nosso foco da campanha amanhã, vacina contra sarampo e vacina contra influenza, as duas podem ser recebidas ao mesmo tempo. Eu quero chamar a atenção, Oluales, pra quem tomou vacina contra influenza, né, dezembro, janeiro, fevereiro e março, ele precisa tomar novamente. Por quê? A vacina contra a gripe, ela foi atualizada com a nova cepa do vírus H3N2, aquele que circulou no final do ano. Então, mesmo quem tomou ano passado ou tomou este ano, mas a vacina antiga precisa retomar, retornar à unidade e tomar a vacina nova. Eu vou usar uma expressão aqui, bem povão mesmo, do jeito que eu gosto de me comunicar. A vacina da influenza agora, ela vai combater o vírus que aquela vacina não combatia com mais eficiência ainda no ano passado, porque houve uma antecipação. Esse vírus que está sendo combatido hoje, a previsão era de chegar só agora no Brasil, mas ele antecipou, o bichinho antecipou lá na Europa, veio pra cá, ou seja, o vírus chegou mais cedo aqui. Mas já tinha vacina, só que agora tem essa vacina que tem eficiência para esse vírus, que inclusive fez muitas vítimas aí no final do ano passado. Flúvia, como é que está a adesão à vacina? De qual vacina que a gente precisa de chamar mais atenção das pessoas? Olha, nos preocupa muito a campanha de carampo. É, estava, pelo menos, dentro da população, e vacinamos a vacina nunca. É, nós tivemos um pequeno probleminha com a comunicação da Flúvia, mas fico alerta, amanhã, então, tem o dia D de vacinação em todo o estado de Goiás, Influenza, Sarampo, atualiza as vacinas, gente, porque o Sarampo mata, Influenza mata, parece coisa assim, mas não é. Então vamos tomar a vacina, vamos buscar aí a imunização, combinado?